O Brasil está na discussão entre Lula do PT ou Bolsonaro do PL, mas o que poucos se questionam é sobre as medidas econômicas que um novo mandatário precisa tomar, de fato, após assumir ou dar continuidade a um governo. O cenário do começo do ano não é favorável no campo econômico, ainda mais em um país saindo de uma eleição, Copa do Mundo e também de festa de fim de ano. Lembro que a inadimplência das famílias brasileiras chega a 79%. Até aqui, eu olhei para a população. Mas o governo, como inicia 2023? Para a soma dessa equação, é preciso olhar para o teto de gastos, programa de transferência de renda, inflação, que momentaneamente é deflação e o tão famoso custo da máquina pública. Samuel Hanan diz que o Brasil é um país à deriva. Essa realidade pode começar a ser mudada a partir de 2023? Será? Para responder essas e outras perguntas, está aqui no estúdio do Real Time 1 o economista, sociólogo e professor da UFAM, Thiago Jacauna. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite e espero debater aqui com vocês esses assuntos que assolam o país e que são importantes. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Para começar aqui o nosso bate-papo, eu começo lhe perguntando. A proximidade de votos entre Lula e Bolsonaro, já na última semana, nas eleições, revela que nenhum deles, pelo menos agora, está pensando no custo dos acordos que estão sendo fechados. A pergunta é, quem ganha? Já vai ter uma conta a mais? E até que ponto o Brasil vai suportar tantos gastos? O que nós estamos acompanhando recentemente foi um aumento dos gastos públicos, apesar de todo um discurso que se havia de respeitá-lo, respeitar esse teto de gastos. É claro que, no mundo da política, as eleições ou a possibilidade de disputar uma eleição, ela sempre pesa no momento de decidir, inclusive, os aspectos econômicos, macroeconômicos de um país. Então, o que a gente vem observando nesse momento pré-eleição, no momento pré-eleição, na verdade, foi um aumento muito grande dos gastos públicos, das medidas assistencialistas. E isso, evidentemente, elevou o teto de gastos, ou seja, elevou a capacidade do Estado de gastar. E, por exemplo, os dados apontam que, nesse período pré-eleitoral, antes do primeiro turno, o governo gastou em torno de 12 bilhões a mais do que havia previsto, para tentar, de alguma maneira, também, que isso reverberasse em um aumento de votos, em uma questão eleitoral. Então, evidentemente, que essa conta vai chegar, de alguma maneira. É claro que qualquer aumento de gastos é válido quando equilibrado. E o que a gente vem observando é que isso pode escapar da mão dos governantes e se tornar um problema no futuro próximo. A gente já consegue prever esse pagamento, como o senhor falou, a quanto uma hora chega? Ela já acontece em 2023? Ou isso a gente vai acompanhar em um período aí bem mais longo? Não, ela já vai acontecer imediatamente. Nós estamos num processo já de aprovar, de aprovar um próximo orçamento. Esse orçamento já foi aprovado com limitação, com uma série de limitações, no próximo ano. Então, isso, quando não feito de forma equilibrada, pode prejudicar investimentos essenciais em saúde, educação, ciência, tecnologia. Então, isso precisa ser sempre feito de forma equilibrada. O que nós observamos foi um gasto eleitoreiro. Talvez nunca a gente tenha visto, em períodos pré-eleitorais ou muito próximos da campanha eleitoral, um aumento de gastos muito robusto. Então, nós tivemos auxílio, inclusive, para taxistas, caminhoneiros, auxílio gás para quem já recebia auxílio Brasil. Então, uma série de gastos que eu não lembro de ter acompanhado isso em outros momentos eleitorais. É claro que os governos sempre gastaram com medidas assistencialistas. Isso é válido num país que é dramaticamente pobre. Mas, pré-eleição, foi a primeira vez que eu acompanhei isso. Então, o que se pode pensar é que esse cálculo foi feito de maneira muito assodada e sem muito planejamento. Então, esse é o grande dilema de se fazer gastos de maneira muito arbitrária. E, professor, eu falo na abertura que o país está passando por um período de deflação. Explica para o nosso público o que é essa deflação e como o Amazonas sente esse período. Então, a deflação é quando os preços, na verdade, eles estabilizam. Ou seja, não há mais esse aumento de preços. Alguns preços recuam, como nós vimos, principalmente nos combustíveis. Os preços dos combustíveis caíram. Então, esse momento deflacionário que nós tivemos foi muito em decorrência do valor dos combustíveis, que foi diminuído, caiu esses preços. E isso também afetou esse processo deflacionário. Acontece que nós temos um outro conjunto de gastos e de produtos que não acompanhou rapidamente essa deflação, que é principalmente os produtos da cesta básica, os produtos de alimentação, que não caíram rapidamente como o preço dos combustíveis. Então, do ponto de vista macroeconômico, nós estamos vivendo uma deflação momentânea, muito em decorrência, ao meu ver, dos preços dos combustíveis. Ou seja, uma diminuição de preços dos combustíveis. Claro, já estava muito alto. Significa que ele está super baixo. Significa que o preço caiu, ainda em patamares elevados, para o poder de compra da população. Mas nós estamos nesse processo deflacionário. Mas aqueles produtos que são mais essenciais, alguns deles não conseguiram ainda cair de preços como deveriam. Vale lembrar que nós não alcançamos ainda aqueles valores que eram obtidos em um período pré-pandemia. Exatamente. Nós já vivíamos um momento de estabilidade, a inflação vinha aumentando gradativamente. É claro que isso explode com a pandemia. Mas eram valores ainda estáveis, para aquele momento. Então, a gente ainda vive um processo de recuperação lento. E que também a gente não pode deixar de pensar que esse impulso monetário de 12 bilhões que teve recentemente, isso pode também, no curto prazo, elevar a inflação na medida que as pessoas começam a consumir mais, em razão desse dinheiro que entra no mercado. É claro que isso é um processo que acontece gradativamente. Mas a deflação, voltando a esse ponto, ela é, eu imagino, muito pontual em razão da queda dos preços dos combustíveis. E nós não temos muita certeza que isso vai manter, em razão ainda de um cenário internacional instável, uma guerra ainda em curso. E falando de um ponto de vista regional, como é que o Amazonas sente esse período? Então, o Amazonas vive também uma situação muito dramática. Saiu recentemente dado do aumento da pobreza, e a população no Estado, mais de 51% da população que vive no nosso Estado, está em situação de pobreza, ou abaixo da linha de pobreza. Então, isso significa um dado alarmante, e que precisa ser visto do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, então, social, e que necessita de um olhar, de pensar em políticas públicas que possam tirar a população dessa situação de insegurança alimentar. Ou seja, uma população empobrecida, uma população que vem passando fome, e esse cenário aumentou muito recentemente. Então, ainda que a gente acompanhe recentemente alguma melhora, de alguns indicadores macroeconômicos, eles são insuficientes para fazer com que as pessoas realmente sintam isso no bolso e na mesa. Então, o Estado do Amazonas é um dos Estados mais críticos no Brasil hoje, em decorrência do nível de pobreza. Então, quando a gente pensa o Estado como um todo, não unicamente Manaus, mas todos os interiores do Estado, a gente acompanha um processo muito dramático de pobreza e de fome, e que espanta, em razão de a gente ter um Estado no interior, principalmente com recursos naturais, com peixe à disposição, mas a gente também acompanha grandes avanços na depredação desses recursos naturais, principalmente no sul do Amazonas. Então, é uma situação alarmante que a gente vive hoje no Estado, e que precisa de cuidados e de políticas públicas de qualidade, e que entendam o problema, claro. Nesse cenário de Amazonas, o que pode ser feito, qual o investimento mais que necessário para que a gente possa sair dessa situação de pobreza? Eu acho que a situação não é de fácil solução. Acho que um dos primeiros pontos é pensar que a economia do Estado, ela não pode ser unicamente pensada a partir do modelo Zona Franca de Manaus. O modelo Zona Franca de Manaus é importante, tem capacidade de gerar empregos muito interessante, amplia também, além dos empregos diretos, é possível aumentar os empregos indiretos. Então, a Zona Franca é um modelo importante e que deve ser, claro, sempre preservado na medida do possível. Só que nós temos uma outra questão, é que nós não podemos ter uma economia centralizada em Manaus, porque isso envolve também um processo de migração muito grande, um inchaço da cidade, problemas urbanos em decorrência de uma economia muito centralizada numa única cidade. Então, o primeiro momento, e que também já não é mais uma questão desconhecida, acho que todos que vivem nesse Estado, e até o mundo político, têm consciência de que é preciso diversificar essa economia, ou seja, criar novos postos de trabalho em outras frentes. E a Amazônia e o Estado da Amazônia têm um potencial muito grande em bioeconomia, em cadeias produtivas que mantêm a floresta em pé. Isso faz com que o Estado tenha que procurar, o mundo político tenha que procurar, não apenas investir diretamente nessa cadeia produtiva sustentável, mas também investir em pesquisa, investir em ciência, para que daí se possa produzir novos produtos a partir da floresta. Então, o Estado tem essa preocupação, eu imagino, de curto prazo, porque a tecnologia, inclusive, já existe, existem investidores, acho que é preciso ampliar isso. Acho que esse é um ponto que deve ser incentivado, deve ter políticas públicas capazes de promover uma nova economia no Estado, isso é fundamental. A gente não pode ficar unicamente preso a um tipo de modelo que constantemente é ameaçado, ameaçado tanto pelo mundo político que aí está, como é ameaçado pela sua própria limitação jurídica, ou seja, tem um prazo para terminar, e esse prazo às vezes é ameaçado, e a gente sabe que em algum momento esse modelo não se sustentaria mais, não se sustenta mais. Então, acho que essa é uma questão urgente que deve ser colocada na pauta pública. Para descentralizar essa matriz econômica. Descentralizar essa matriz econômica. A gente precisa do modelo diversificado o quanto antes. E falando agora do nosso, continuando falando do nosso Estado, nós estamos em um período eleitoral, agora Wilson Lima e Eduardo Braga são as duas figuras que estão no segundo turno aqui, no governo do Amazonas. Falando de um cenário econômico, qual o maior desafio que um novo governador, ou, caso Wilson Lima seja reeleito, qual desses dois candidatos eles vão encontrar para 2023 aqui no nosso Estado? Então, a gente vive num processo econômico, nacional, internacional, que demanda cuidado, uma vez que a gente vem num processo de recuperação da própria economia. Então, essa é uma primeira questão que vai ser posta, ou seja, como organizar a economia de modo a enfrentar problemas que são manifestos hoje. Inflação alta, uma taxa de crescimento muito pequena, isso impacta diretamente a Zona Franca de Manaus, ou seja, perdas de emprego. Então, acho que uma primeira questão é gerar emprego, ou seja, tentar criar um ambiente que permita a geração de emprego no curto e médio prazo. E uma outra dimensão, claro, é cuidar desse cenário de pobreza e de fome. Eu acho que a população mais pobre do Estado do Amazonas exige políticas públicas que fossem direcionadas a esse público, a essa parcela da população, que é a maior parcela da população, nós estamos falando aí de 51% da população do Estado do Amazonas em situação de escassez, de vulnerabilidade social muito alta. Então, essas medidas de assistência, de educação, de saúde pública, de qualidade, é extremamente importante. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui com a gente. E esse foi o professor Tiago Jacauna, ele que é professor, sociólogo e economista. Você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Deixe o like nesse vídeo, também compartilhe com o seu grupo de WhatsApp. Eu te encontro numa próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti